Um programa feito por mulheres para todos. Foi com essa definição que Pamela Lutiola anunciou o Ban de Mulher para a imprensa. A apresentadora é a mais nova integrante da emissora e vai ocupar as tardes da Ban de Bahia a partir da próxima segunda-feira. É um programa voltado para todo o público de todas as idades, inclusive mulheres de todas as idades. E a ideia é a gente discutir diariamente temas sobre atualidades, temas que bombam na internet, assuntos diversos, mas que partem da perspectiva do olhar feminino. Durante o lançamento, um vídeo mostrou um pouquinho do que os baianos vão poder acompanhar na tela da Band. A gente vai falar sobre família, carreira, negócios, saúde, moda, tecnologia e muito mais. Falar do que a mulher atual precisa saber. Então, nós estamos muito felizes com a chegada de Pamela e o Ban de Mulher, com certeza, será um sucesso na Bahia, em Sergipe, aliás, em todo o Nordeste. Além de receber convidados e discutir temas do dia a dia das mulheres, Pamela ainda vai contar com parceiras. A jornalista Elayne Azim está à frente do Somos, um quadro que vai contar histórias de mulheres que tocam projetos que transformaram vidas. A gente vai contar histórias de mulheres que fazem a diferença, que transformam vidas, que transformam a vida de uma comunidade, que tem histórias interessantes, que são arrojadas. Karina Araújo vai trazer o já consagrado canal Dona Mamãe das redes sociais para o Ban de Mulher. A gente trabalha a notícia, conteúdo para mães, pais, para a família, de uma forma geral, e além disso, dicas, produtos, serviços e diversão. A designer de interiores, Bruna Oliveira, vai dar dicas de como montar ambientes em apartamentos e casas no quadro Meu Aconchego. Vamos dar dicas de decoração, de tendências no mercado, vamos apresentar tanto ambientes grandes quanto ambientes menores, para que as pessoas possam saber que elas podem ter um ambiente decorado, que elas podem contratar um profissional de decoração. A gastronomia e a história vão se encontrar no Tá Na Mesa, com a cozinha intuitiva da chefe Simone Manta. Claro que a gente vai experimentar, vai ver o que está acontecendo, tem essa coisa da interatividade, o assunto é vasto, a mesa é farta, então a gente vai trabalhar nesse sentido. E para ficar por dentro de tudo que está em tendência no mundo da moda e acabar com aquela desculpa de que não tem roupa para sair, Luna Cimento vai ajudar a garimpar o que tem de melhor nas ruas de Salvador. A gente quer trazer para essas mulheres esse mar de possibilidades que a gente tem dentro da moda e das tendências e dentro do estilo próprio de cada uma. A cantora e artista plástica Mônica Sangalo vai ser a turista baiana. Que vai mostrar para vocês os melhores lugares de Salvador, os lugares mais bacanas, as artes, a música, o entretenimento, então vocês fiquem comigo, me acompanhem que a gente vai curtir muito juntos. No lançamento do programa, jornalistas e convidados acompanharam as novidades de um programa que vem para mudar a cara da televisão baiana. Eu acho que não tem nada na TV atual que vá abordar temas tão cotidianos e ao mesmo tempo tão importantes da forma como vai ser abordado. Essa interação com o público, os lives, os quadros, então assim, fora que apresentadora maravilhosa, que eu tenho certeza que vai brilhar muito. O Bande Mulher vai ser transmitido ao vivo para Bahia e Sergipe e simultaneamente pelo Facebook e YouTube. Através das redes sociais, o público vai poder interagir com o programa. Nós vamos discutir os assuntos que estão no dia a dia das mulheres, trazer a linguagem da internet para a TV, sempre com a participação do público através das redes sociais. Eu acredito que a gente vai inovar, que é um espaço que não tinha na TV aberta, local, e eu não tenho dúvida que será um sucesso. O Bande Mulher estreia nesta segunda-feira, à 1h15 da tarde.